No vídeo quero falar com vocês sobre reforços, se você pensou que o Cruzeiro não iria mais ao mercado nessa janela Muito pelo contrário, que eu quero trazer aqui algumas informações que surgiram no decorrer dessa semana A primeira delas, lá do central do Cruzeiro, a respeito daquele jogador que o Jajá havia filmado há cerca de um mês atrás Que é um jogador que já teve passagem nas categorias de base do Grêmio e estava lá nos Emirados Estava treinando aqui no Cruzeiro, o Jajá postou essa foto, circulou nas redes sociais Não passou nem 5 minutos, já tinha apagado, porém já deu para ver que o jogador estava treinando aqui na Toca da Raposa E a central do Cruzeiro colocou lá no Twitter que o Juan Cristian, o nome aí do jogador Que ficou conhecido por ter aparecido nos stories do Jajá Ele no caso apareceu em algumas fotos publicadas pelo Cruzeiro hoje Ou seja, ele estava treinando aí com o time do Cruzeiro No caso, aqueles treinos ali amistosos, que eles fazem um time, faz outros para treinar ali entre si O Juan Cristian estava participando desses jogos Eu acho que pode ser uma boa opção ir para o Cruzeiro Como por exemplo, um atleta que chega com um salário muito baixo Como se fosse ele de produtividade E nesse primeiro momento ir treinando com a equipe E se o Paulo Pesolano gostar, suba aí para o time principal do Cruzeiro Porque é um jogador muito novo, tem 21 anos de idade Atua de ponta esquerda e também segundo atacante, mas joga mesmo de ponta Lá nos Emirados, eu não consegui achar números dele, tá? Mas se você for olhar as fotos lá dele, ele tem pelo menos umas 4 ou 5 fotos comemorando gols Então, eu creio que ele deve ter feito pelo menos uns 4 gols aí Lá nos Emirados, um time chamado Al-Harmian, acho que é isso a pronúncia Aqui no Brasil, ele chegou a fazer parte da equipe do Azuris no início desse ano no estadual Porém, não temos registro de partidas dele por lá Ano passado jogou na equipe sub-23 do Grêmio com 27 jogos, 3 gols e 2 assistências Números assim, um pouco abaixo do que é esperado de um ponta Mas eu acho um jogador ali que se for ter uma sequência no Cruzeiro Eu acho que poderia ser uma boa opção A passagem nas bases dele é muito forte Jogou na base aí do Atlético Paranaense, do Grêmio E também pelo Azuris, onde ele jogou no profissional do Azuris 21 partidas com 1 gol marcado e 2 assistências Não acho que vai ser aquele jogador para resolver os problemas do Cruzeiro Mas sendo ali uma opção para o Cruzeiro ir testando no decorrer do ano Por que não, né? Eu acho que pode ser muito bem-vindo Ainda mais nessa posição de ponta que o Cruzeiro sofreu tanto Eu vejo que se tivesse ele ali, por exemplo, em algumas rodadas que não contamos ali com o Jajá Nem com, por exemplo, o Stênio que estava indo emprestado Não tinha chegado jogadores O Rafa Silva lesionado Ele poderia ser uma boa opção aí para o time do Paulo Pesolano E vocês, o que acha do jogador? Ele que está livre no mercado, tá? O contrato dele de empréstimo com essa equipe lá dos Emirados acabou E ele voltou aí ao Brasil depois de seis meses Uma curta passagem lá nos Emirados E eu vejo que pode ser uma boa alternativa Até porque o Ronaldo também, o jogador está treinando aqui na Raposa Tenho certeza que não assinaria um contrato maluco Um contrato ali de, nossa, 100 mil reais por mês Para um jogador que só teve passagens ainda sem muito destaque nos times principais Mas com boas categorias ali, tanto no Grêmio quanto no Atlético Paranaense E pelo visto é próximo do Jajá também Por conta da base na equipe lá de Curitiba Então quero saber a sua opinião aqui embaixo A respeito do Juan Cristian Se você acha que pode ser uma boa opção Para o decorrer do ano Para ir ganhando aos poucos Oportunidade com o Pesolano